Quando a gente está falando para a empresa, a primeira coisa que a gente quer fazer é tornar transparente os resultados do negócio. Primeiro objetivo, a gente parte do princípio que isso é a realidade de maioria dos negócios, eu não tenho um número em que eu posso confiar para tomar decisão. O ponto de partida é, vamos resolver esse problema, vamos gerar números confiáveis para que a gente possa tomar decisões que vão levar a gente para esse caminho sustentável no longo prazo. A gente tem uma gama de três serviços que seria muito interessante que eles fossem contínuos, que é você ter uma tesouraria onde são feitos os lançamentos, contas a pagar, contas a receber. O FP&A onde tem todo o planejamento e análise financeira dos resultados. Então, quando o FP&A tem contato com a tesouraria, o trabalho costuma fluir muito bem, porque quem lança vai deixar um dado bom para que a pessoa que analisa possa tratar e possa interpretar esse dado. Eu gero uma projeção e acompanho essa projeção com base no realizado. E aí, esse realizado que a gente faz, ele vem com diversas análises. E aí a gente tenta personalizar para cada tipo de negócio. A ideia é levar para o gestor os principais pontos, ele focar no que realmente traz resultado. Às vezes eu frustrei uma linha, que não representa 1%, 2%. Então eu vou ajudar ali na tomada de decisão. E por último, aqui na ponta, o CFOs é a service que tem uma postura mais estratégica. Você já tem o dado tratado, já tem o dado organizado pelo FP&A, as análises feitas e a partir dessas análises você consegue apoiar o founder ou o CEO da empresa que já tomaram as decisões. Eu pego financiamento ou não, eu mudo essa dívida, eu preciso negociar com a contabilidade, eu preciso entender melhor alguma entrega, algum trabalho para a parte da contabilidade, análises mais profundas de todo o resultado ali, a parte principalmente não só financeira, mais do negócio. Então já é uma parte um pouco mais estratégica, uma parte mais de gerência, diretoria, sabe? É importante para a gente também conseguir traduzir a informação. Eu não me interessa muito me enviar uma planilha em Excel super complicada, difícil de visualizar. Se você não tem esse background, se você não tem esse know-how. Então a gente tem essa preocupação de demonstrar de uma forma simples os resultados da empresa, demonstrar de uma forma simples os indicadores financeiros para que a tomada de decisão seja feita de uma forma mais assertiva. Isso faz total diferença na nossa entrega. O principal foco nosso é trabalhar os números, organizá-los e tirar insights desses números para construir esse caminho sustentável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.